Os meus amigos touro. Ora bem, meus amigos tourinhos, estamos aqui a falar sobre o dia 17 de novembro e o impacto que este dia vai ter na tua vida. Ora, o que é que vai acontecer aqui? É que o eixo que tem a ver com o escorpião e o touro, que eu já tenho vindo a falar há dois vídeos atrás, vai estar ainda mais ativo do que o normal durante esta data, porque para além de nós termos o Marte a passar em escorpião em oposição ao Urânio e à Lua, que estão a passar em touro, vamos ter também um triângulo amoroso como o Saturno, que está a passar em aquário. Então repara, em relação a escorpião e em relação a touro, eu já te falei anteriormente, mas vou só rever aqui rapidamente para tu teres esta noção. escorpião. Touro é a tua constelação, obviamente, e tu sabes que estão a haver grandes movimentações aqui desde 2012. Escorpião é a constelação que está em oposição a ti e que vai significar relacionamentos, vai significar os relacionamentos que tu tens com pessoas importantes para ti. Não tem que ser só amorosos, pode ser de trabalho, pode ser de amizade, familiar, mas é aquela pessoa importante para ti. Então repara, o que é que acontece normalmente? Touro significa que tu tens grandes capacidades, capacidade de materializar e concretizar, mas às vezes tu ficas ali naquela questão da zona de conforto. Estou bem aqui, para que é que me estás a mexer mais? Ah, há tanto trabalho, deixa-me estar por aqui. Atenção, não quer dizer que tu não tenhas potencial, mas tens esta tendência em deixar para depois. Ora, se é assim e se tu precisas de colocar para fora os teus talentos para evoluir, quem é que vem lá e te viste chatear para tu fazeres esta evolução? Óbvio que os relacionamentos, ok? E como o mar te está a passar lá, vai ter tendência a que tu tenhas mais agitação nos relacionamentos e de alguma forma estas pessoas te possam picar para que tu tenhas que criar então esta tal movimentação. Ou seja, tirar a intensidade do relacionamento, porque a culpa não é da pessoa, é apenas uma aprendizagem para a tua evolução, mas colocar essa intensidade em ti, na tua vida, na tua apresentação, nas tuas iniciativas, para que tu possas chegar mais longe e fazer mais, ok? Agora, no 17 de novembro nós vamos começar também a ter aqui a influência do Saturno. E o Saturno, para ti, está a passar na área que tem a ver com a carreira, os objetivos profissionais. Ora, Saturno significa as figuras de autoridade. Então, aqui pode vir lá algum género de ligação com uma pessoa que seja um pouco mais, ou tenha um pouco mais de autoridade do que tu, como sei lá, um colega de trabalho, ou um patrão, ou alguém que de alguma forma esteja incluso nos teus objetivos, principalmente os profissionais, ok? E de alguma forma possa interferir aqui, criando-te uma maior clareza em relação à que tu tens que fazer, ok? E tirando a energia dos relacionamentos e colocar a energia naquilo que tu precisas de agir na tua vida, ok? Mas esta pessoa pode, por exemplo, chegar aqui e opinar sobre o teu relacionamento, pode-te chamar a atenção sobre qualquer coisa ligada com o teu relacionamento que tu ainda não tinhas visto, mas é aquilo que eu gosto de chamar de tipo uma bufetada astral, ok? Tu não estavas muito à espera que aquela pessoa se metesse naquela situação, mas de alguma forma ela vai fazê-lo e tu podes não gostar muito desta atitude, ok? Agora, o que é que eu te sugiro? Não te stresses com isso, ok? Lembra-te que esta pessoa está apenas a dar-te informação para que tu possas agir ainda melhor do que aquilo que tu estavas a agir até o momento, ok? É apenas aqui uma peça do puzzle que te vai ajudar a entender melhor a tua vida e como é que tu podes agir mais, ter mais iniciativas e conseguir obter mais resultados com isso, ok? Muitas vezes também mexes com o teu corpo físico, com a tua aparência, ok? Por isso também pode ser alguém que chega à tua beira e simplesmente te diga, ai estás muito gorda, ok? Ou muito gordo, ok? Ou qualquer coisa assim do género, mas o importante é que tu percebas que não é para levares a peito, é apenas para aceitares a opinião, dizes muito obrigado por se ter lembrado de me dizer isso e continuares para poderes trabalhar essa situação, não é ignorar e não fazer nada, é não te deixares a afetar, mas fazer alguma coisa. Se realmente tu reparas que existe gordura a mais no teu corpo, ora está na hora de começares a fazer aqui uma boa dieta ou exercício físico ou seja lá o que for que tu presides para teres o corpo como tu realmente mereces, ok? Por isso é importante que te lembres deste pequeno pormenor. Entretanto, eu vou também tirar uma carta do oráculo da astrocartumância para nós sabermos como é que vai estar aqui a tua energia aqui no 17 de novembro, os meus caros amigos touro. Ora, vamos lá. Olha, esta é uma carta muito interessante, tem a ver com comunicação, ok? Portanto, significa que tu estás bastante comunicativa ou estarás bastante comunicativa, vais ter aqui capacidade de transmitir a tua informação, vais ter muitas ideias, capacidade de adaptação, mas às vezes também vale significar umas fofoquices, ok? Então lá está, convém tu teres algum cuidado com aquilo que tu dizes ou com aquilo que te dizem, ok? Portanto, é importante tu estares bem focado naquilo que é realmente importante para a tua vida, ok? E não te deixares levar por esta questão do isto diz que dizes e diz que não dizes, ok? Portanto, estar focado naquilo que é bom, naquilo que tu gostas, naquilo que é interessante para o teu crescimento, para a tua evolução e não te deixes levar por estas distrações mentais, ok? De preferência, uma das coisas que eu recomendo sempre quando sai esta carta que é relaxa, ok? Relaxa, ouve uma música calma, vai dar uma volta na natureza, caminha um bocado, faz qualquer coisa que te deixe menos a pensar e mais no dia-a-dia, no concreto, no palpável, ok? Portanto, é tipo desligar a mente, ok? Portanto, a gente também de vez em quando desligar ali um bocadinho e relaxar, porque isso vai fazer com que estejas mais sóbrio, mais sóbria e consigas lidar melhor com qualquer tipo de comunicação menos simpática que possa vir ter contigo, ok? Para além disso, deixa-me também tirar uma carta dos planetas como o último conselho para ti, então, dos meus amigos touro, no dia 17 de novembro. Vamos lá ver aqui qual é o conselho do oráculo da astrocarpomácia. Ora, lá está. Deixa fluir, ok? Não esqueces muito. O Neptuno é uma carta muito boa que diz que a ajuda divina estará do teu lado, portanto, significa que tu vais conseguir encarar as coisas de uma forma mais leve e ao encarares de uma forma mais leve, tu vais ter grandes ajudas, ok? Às vezes até pode acontecer algo inesperado que tu, de alguma forma, estavas a pensar que fosse de uma forma e vai ser de outra, mas que de alguma forma é interessante para ti, ok? Como eu digo, este planeta para mim significa uma ajuda divina, abertura espiritual, algo mais intuição, inspiração, ok? E por isso é sempre boa esta carta que nos traz aqui algumas informações de que tu confias ou deves confiar porque as coisas vão correr bem, ok? Agora, nunca te esqueças que esta carta só funciona se esta também funcionar, portanto, foca-te bem, ok? Não te deixes levar por dizes que não dizes e confia porque está sempre tudo certo. O que importa é a aprendizagem que tu vais fazer para conseguires, de alguma forma, fazer mais, levar avante das tuas iniciativas, obter melhores resultados e, obviamente, também estás-te melhor com os teus relacionamentos, ok? Mas antes de terminar, deixa-me lembrar-te que já tenho aqui programado mais uma aventura astrológica. No dia 25, 26 e 27 de novembro, vamos estar mais uma vez juntos para um workshop de astrologia. Desta vez, chamei-lhe Aprenda a Interpretar o Mapa Astral como um profissional. Eu tenho a certeza que vais adorar, vão ser três dias espetaculares em que vamos estar ali a aprender como é que fazem os verdadeiros profissionais da astrologia nas suas interpretações. Por isso, conto contigo, mas atenção, porque desta vez tens que te inscrever, ok? As aulas são privadas, portanto, tens que ter acesso aos links e para ter acesso aos links tens que estar inscrito neste workshop. Por isso, passa lá no meu site anamacieira.com e logo na primeira página tens a informação como é que tu fazes para te inscrever, colocas o teu nome, o teu e-mail, clicas no botãozinho e já está, é num instante, ok? Recebes as notificações de avisos em relação a estas lives e vais receber também os links para poderes entrar nas aulas privadas e poderes desfrutar destes conhecimentos astrológicos que eu vou partilhar contigo, ok?